Salve rapaziada, é o da Baiba aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, mais um é do Ragnarok Já trouxe acho que 3 do Ragnarok pra vocês, tá faltando 4 batalhas, né? Vou trazer essa aqui agora, o que vocês estão pedindo Falando aqui que nessa batalha o... O... Limonado comeu o Arrascaeta do Shamuel Vamos ver essa batalha aqui, tô curioso Vou trazer as outras ainda, não sei se... Sai uma ou duas hoje, acho que sai duas hoje Creio que sai duas E amanhã saem as outras duas que tá faltando Não tenho certeza ainda, sou o quê? Sou vagabundo, comunista Então deixa o like nessa porra, mano Bora ver daqui? Foi espetáculo Tavim, Lino, Lil V, Black Panther vs. Shamuel, Maria, Levinsky e Dubai 3, 2, 1 Chegou atrasado e já mandou mal Chegando atrasado pro seu próprio funeral Não é boa e hoje deu boi Esses três agora eu vou matar e você eu mato depois Calma sua boca que eu vim pra diminuir Até porque na batida você vim pra se cumprir Você é fraco, aqui não vai subir É parceiro, é sem demora Rap é compromisso e nesse compromisso eu não perco a hora Mas tá sem sorte Tá improvisado, então ativa quatro passos, cê leva quatro porrada Aê, eu vou chegando, verso eu já fiz É que eu sou inteligente, eu tô no pique do Alien X Yeah, yeah, yeah Não entendi mais Tudo bem Que eu faço free Ele fala quatro passos, não é inteligente Vai tomar no cu de quatro formas diferentes Relógio do Ben 10 XRL8 Sai correndo com seus pés Ativar o mônusco Comigo cê não aguenta Vem que seus quatro passos Eu tenho a massa cinzenta Só que não tá usando Já foi duas horas, hein Ah, não, é a Maria Achei que era o Levinsky Pra você entender Que você tá sem sorte Nós quatro se unimos E juntamos o Megazort Ai, 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 ai Aê O Liovi mandou um Não tenho medo de você Você tá sentindo esse equilíbrio? Cê viu isso? Cê viu isso? Porra, é isso E aí, meu jurado? Eu achei que deu Maria, Levinsky e Samuel Eu achei Só falta um Caralho, eu confundi A banda do Levinsky Que é a da Maria, mano Vai logo, porra A gente vai voltar com a mão ali 3, 2, 1 5 votos Para o trio do Liovi Eu não achei Eu achei que deu Maria Levinsky e Samuel Achei melhor Sei lá, meu pijão Licença pra chegar O bagulho tá lindo pra caralho Certo Vem geral com a mão pro alto Porra Aluado E esse caral chegou Acheidão Cadê você? Aí, família Levanta a mão Vem, vem conversar comigo, pai Geral, geral Lá em cima Joga a mão pra cima Aí, minha rapaziada Vocês vão ter que aturar nós Salve, Benito Vem geral Aí, aí, aí Vem geral com a mão pra cima Vem geral Aí, baixinho assim Me ajuda nesse Ajudo, pai Tô aqui já Me ajuda nesse Um, dois Vem, vem, vem Tem sal Tem 3 Tem strength Vem Eu vim Vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 3 2 Apareceu Dubai Os cara só quer falar de Ben 10 E trouxe assunto na ponta da caneta Mas que se foda, pai Eu tenho muita letra Isso é Ben 10 Porque tu não é eficiente Vira o XL8 E sai correndo da minha frente Cala sua boca Cê vai virar pesunto Isso era Ben 10 Mas eu vou mudar o assunto Porque cê não tem rima Cê brinca de penteca Quem nasce é o Ben 10 Não vai ser ponteira negra O Murilinho é muito esperto Vai deixar? Ué, é ponteira negra, tudo bem Só que na batida eu vou te ter certeza Mano que comigo é versiprosa Ah, tem porquê? Vou te ter certeza, mano Que quando eu tô rimando A vai minha mais gostosa Você é ponteira negra Mas a sua rima é vergonhosa Ponteira negra é o caralho Na minha frente Ponteira cor de rosa Ei Cara, se ele souber jogar Ponteira cor de rosa Vai falar de pita, mano Sem só falar de Ben 10 Só que eu já te bati Vocês querem virar um monstro Quando vão virar MC? Vocês precisam de um relógio? Então toma esse aqui Aos 13 anos eu fazia rap Porra, eu sou um monstro Desde que eu nasci Nossa, bom construir, hein? Aham Construção foda Com 13 anos fazia rap Tu não faz mais que é tua obrigação 14 de idade Peguei minha mochila E fui trampar rimando no vagão Falou de Pantera Não se define Pantera negra Pantera branca Tá rimando no teu time Cala sua boca Que eu dou início ao fim Black Pantera V, melhores MCs mirim Nem lhe no ilho vi Pois minha rima é verdadeira O que eu fiz com a minha idade Cê não fez sua vida inteira Vai deixar, vai deixar Ah, 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 ah Quando que eu vou virar MC? Tudo bem que eu faço assim Até porque, mano, eu não vire MC Porque eu já nasci assim Pantera negra Você não gera a lavanda Aqui do Azainha Azainhas de Wakanda É, Pantera negra Isso é um fato Nós somos vingadores Esse é seu ultimato Ele é o Pantera negra Eu sou branco Seja breve Que é marreta da Duton Um porradeiro de leve Esse deu Tavinho e Black Panther Claramente Pra mim é um a um, hein Pra mim é um a um Incendiou a vibe, pai Incendiou a vibe, pai Mas pelo visto vai dar Vai dar 2 a 0 já Caralho, deu 5 rounds, mano Porque o vídeo tá com 20 minutos, mano Jurados Calma aí, calma aí 3, 2, 1 3 votos Para Tavinho e Black Panther Concordo Manda a Levinsky, mano Eu mandaria a Levinsky Vamos ver se quiser fazer isso Primeiro que fizer 3 passa Quem vem desse lado Liu Vi Liu Vi veio desse lado 2, 2, 2 Quem colou foi Maria, certo? Eee Dá pra dar game também Melhor do Brasil É ele ali, ó Cara, se eu fosse o trio dos mana ali Eu já tinha mandado o Lino, mano Foda-se O cara tá vindo 2 a 0, mano Que mais teve grito dos 4 pro Lino, mano O Lino não tá vindo, mano Tá legal? O Liu Vi, mano Ele rima bem Só que Ele é o menos aceito pra plateia, tá ligado? Ele rima de um jeito que é mais fácil De outro adversário jogar, tá ligado? Eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver bater esse cara Na levada do bumbeb Eu amo rap Eu faço rap Eu faço Eu quero ver bater esse cara Na levada do bumbeb Mas ele é o capitão e ele quis ir, né? Foda Mata ele, cara Isso é nóis, cara Que bom É sério, você não mandou uma rima nova Sem chegar atrasado pra agora tomar uma sova Se acha o melhor no sentido estético Porque eu sou o quarteto fantástico E você é patético Não rima nada Pode tentar Que eu sou monstro Que vai voar na jugular Você trouxe eles Você deu sua vida Eles viraram no Power Rangers E aceitaram chiquititas Não vai além Se é chiquitita Sua mente Ela mexe bem Por isso mesmo Que você já pará no chão O Liu V especialista em vacilação Você não entender Que você é animal Eu cheguei atrasado Porque o melhor vem pro final Pra você entender Que aí mais cancara No final o tic tac Tá batendo na sua cara Tic tac é um caralho Meu mano é sem caô Vai precisar de tic tac Pra anestesiador Tá achando o que? Capacho Esse palco aqui é muito alto E seu talento tá lá embaixo Mas não ganho round Talento embaixo Porque eu vim do underground Por isso mesmo Que eu rimo no instrumental Sou underground Não preciso fazer você de degrau Sou underground Mas eu faço rima de Detroit Eu sou a Maria Sou a rainha do tic tac Se achar o melhor aqui na norte Esquece aquele aplicativo No pescoço Mas só corte Falou de tic tac na trilha Lá que eu tô pagando As contas da minha família Por isso mesmo Entende a poesia Não fala do meu corre Que nele cê não sabia Palmas pra ela Meus parabéns Ela só conseguiu correr Crescendo nas costas de alguém Sem precisar de costas Se prepara Minha palma é diferente Vem no mic Minha palma vai na sua cara Nas costas de alguém Fala pra Maria Se não fosse o Samuel Ninguém nem te conhecia Esse é o MC Quem não encaixa na base O Liu Vi conhecido Por morrer em primeira fase Virou Tava equilibrado O Liu Vi saiu um pouquinho Na frente Maria virou Maria ganhou o terceiro Não quero falar sobre Não quero falar sobre Não quero Pra mim tá dois a um Jurados Quarteto da Maria Três Dois Um Quatro votos Para a Maria Dois a um Certo Quarto round Pra mim se tem enfrentamento De capitão Tinha que instantaneamente Acabar a batalha Black Panther Batando no peito Vai Quem vem desse lado Levis Tinha que acabar batalhando No peito Eita Vai pegar um fogo Quem começa Quem terminou né Faz sentido Quem começa É Levis E a mão E a mão Você não levantou ainda a mão Por que E a mão Põe geral A mão pra cima Assim ó Calma Para aí Para aí Só coloca geral Com a mão pra cima Assim Vem comigo Aloado Meu parceiro Eu quero ver você Olha lá Do bote Yeah 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 Vem Vem Não adianta falar Eu já disse É necessário fazer Vai morrer ou vai matar E quem nasceu Nasceu Quem não nasceu Não nascerá Vai matar ou vai morrer Vem 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 Black Panther Essa batalha não é nova Você perde pra mim desde o Ana Rosa Por isso que a situação já fica gostosa Você acha que é bom Mas eu já matei o Flood e o Boopap em 2020 Toda vez que você me trova mano Você toma uma surra para Levins Você pega o parceiro E eu não to entendendo A batalha começou Esse cara se doendo Tô batindo e tá perdendo Hoje você tá se fodendo Poderá o caralho quando é leão Você sai correndo Vem Vai deixar pai Vem 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 Tá perdendo Fez esse seu Flood cansado só desenvolvendo Por isso eu faço rima não se esqueça E quando um Black Potter rima a plateia bate cabeça Eu tô achando ok o round nada demais Tá suave, tá suave, tá suave mano Tô esperando vocês dois começarem a rimar Vem Ele quando rima chega na batida e faz assim Parece o Schuller falando vem gritar pra mim Só que na minha batida escutei Marechão Não preciso pedir barulho Eles faz porque é real É assim o caralho Eu tô no instrumental Por isso nessa fase Você vai passar mal Você fala que eu sou Schuller no momento Porque aqui é o rei de Wakande O rei do entretenimento Quero que se foda Esse que é o baile Você pode ter certeza maluque Agora eu vou rimando Se quiser eu posso rimar até em braile Porque na batida você não faz nenhum detalhe Ei porra nenhuma eu sou a rainha do freestyle Não Você não é a rainha do freestyle Você é a rainha que só toma punchline Porque você não tem rima no Hebron Aqui tá o rei de Wakande com o rei do Speedflow Mas Tá ligado manoque Agora eu vou rimar no Odonisul Que na batida pode ser terceira manônica E você que tá panguando Até porque Na minha frente cê é menino Quer vir com o Speedflow Deveria ter chamado Lino Então vem comigo tá ligado Olha meu manoque Eu já chego rimando agora Eu vou te bater Você se é levada com certeza Improvisada Quando eu resolvi te bater Você falou do Lino Não tem improvisada A rainha do Tio Lala Na minha frente não é nada Achei esse round fraco hein Black Panther e Levinsky rimam muito bem Mas esse round eu achei muito ruim mano Não gostei Ficou só nessa temática de Ah é sorriso é só aquilo Os dois errou o Speedflow Eu não gostei mano Eu gosto pra caralho dos dois hein mano Mas esse round foi ruim Deu Levinsky 3 2 1 5 votos para Levinsky 2 a 2 Pra mim o Quarteto O Quarteto Levinsky Maria Chamuel e Dubai Ganham Podia pra mim eles ganharam o primeiro round Terceiro e quarto delas meninas Segundo round Cheque deus mano Agora é quinto round É o que? É o que? É o X É quem? Não vi Eles tão pedindo É o Xamuel ir cara Tipo assim É que é melhor ele do que o Dubai Tipo assim Pelo cenário O Dubai ele é menos Visto Então tipo assim A chance de botar algum hypado com o Dubai O Dubai ele se verá maior Agora o Xamuel é uma faca de desbubi né mano Ou o Xamuel se fode muito Ou o Xamuel ganha Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra É porque o confronto que eles tão assim É ritmo de guerra Por que que tá todo esse choque por causa disso? Não é um confronto Eu vejo como um confronto normal Sei lá Às vezes parece que eu sou chato né mano Tô vendo como o confronto normal Não tô vendo Sei lá Não tô vendo aí Cesar versus Big Mike Sei lá Os dois moleques é monstro Mas tipo Os cara tá colocando como se fossem dois campeões nacional se enfrentando Mas vamos ver O moleque é bom Vamos ver isso aqui O Xamuel e o Xamuel e o Lino O Xamuel e o Lino Eu derrubei o copo Foi essa aqui Puta Os cara falou que o Lino amassou né Vamos ver isso aqui A gente lembra disso Tem que lembrar de editar o vídeo direito mano Senão minha voz não vai dar nem pra ouvir Eu quero ver todo mundo com a mão levantada Seja camarote Seja pista Vamos fazer ficar lindo certo Vamos ver isso aqui Vocês pediram essa porra então grita caralho Vamos que vamos Entendi o grito agora Mas foi o melhor cenário o Madal Xamuel mesmo Ele tem mais visibilidade que o Dubai Ele pode chamar mais atenção Olha o beat que o cara faz Olha lá a reação dele A carinha dele O Lino foi estratégico também Porque é o que dá mais grito Dos quatro Dos oito na real Essa porra é sem corte Isso é batalha da norte O que vocês querem ver? Vem Sai Do Géu Essa porra é sem corte Isso é batalha da norte O que vocês querem ver? Vem 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 Deixa eu mostrar um gostinho pra esses caras O Xamuel do passado Eu não preciso rimar rápido Eles entendem tudo que eu falo Você não tem precisão, irmão Por isso que eu tenho minha dicção Então você tá vendo o teu coração Ele para com um beat na palma da minha mão Eu macho Eu troco beat na mão Porque eu tenho uma palma Você vai ver que eu tenho proceder E quando eu rimo eu vencer o teu karma É Eu faço o verso e é na palestra Quando o gato volta pro rato Não tem mais festa Não tem mais festa Mas eu vou provando que ele não elabora E toquei Até porque eu vou batendo E você sabe bem A festa eu faço agora Lembra da SMS Parceiro, eu causo a revolta Você não roubou o meu cheque Eu vim pegar essa porra de volta E hoje eu pego é fazendo rima E você sabe que hoje eu te bato Ainda abaixo sua autoestima Ele falou que o coração tá na palma da minha mão Eu sou demoníaco Na verdade não tá na palma Hoje você morre É de ataque, cadito! Tua rima decorada não me contagia Tudo que eu faço vicia O teu cheque não tá comigo Ele foi pra Maria Eu perdi dinheiro de você E eu perdi pra ela Se eu ver se é pior Agora a pergunta vai ser pra você Pra retarante Leva uma retada, doutor Repetiu a rima Mas você sabe bem Que eu tô com a lei O cheque tá com a Maria Olha que engraçado Nela eu bati também Cês tão entendendo Como é que hoje eu tô com a gás A EMC de suporte Ninguém te suporta mais Caralho É, mas você também fez suporte É foda 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 Enquanto eu tô dando linda Caralho Eu não entendo Eu não compreendo Quando eu rimo com esse boçal O jogo de vocês é só repetir rima Parece que virou crime Fazer rima original Mas eu vou mandando bem Pois é o que tolero Três Maria no meu time Três Maria no inferno Ué, eu não tô entendendo Hoje aqui eu causo seu fim Ai não sei o que Vocês roubam a rima Mas quem que pegou a rima do Tavim? Ah, pelo amor de Deus A que agora cê leva pavoro É que cê tá tomando um coro Cala o sabô que encolhe o choro Cara, eu tô achando bem Mata ele, tio Mata ele Vem, rima, rima Três, dois, um Eu já engoli muito choro Desde que eu saí de casa Há 11 anos Quando eu tava batalhando Hoje em dia Eu vejo a minha mãe Na plateia Ela chora Porque ela tá se orgulhando Não, irmão Eu não preciso engolir o choro Porque o teu garço é terrível Porque eu já passei Por tudo que tu tá passando Tem que engolir muito choro Você chega no meu nível Eu já cheguei no teu nível Também Já engoli choro Também Já fiz a coisa Mas você sabe muito bem Parteiro Que eu vou chegando Agora Sua rima não arroisa Cê pode falar O que cê quiser Meu parceiro Coisa Lindo Você tava chorando Seu choro é de frustração O meu choro é cafolinha E nós saí no campeão Faz o meu barulho Sua rima não arroisa Peraí Eu não vou até conferir Se essa palavrezinha Porque não é possível Como é que é esse barulho aí Como é esse barulho aí Que você fez o primeiro Eu devo estar errado Tem a ver com se exibiu Sua rima não exibiu 3, 2, 1 Ah, deu o Lino 5 votos para Lino Lil V Black Panther Lini tá vindo Para a próxima fase Muito barulho Para Maria Levis Que chamam E Dubai Cara, vamos lá Primeira coisa Eu devo estar ficando Véio, chato, né mano Porque assim Eu vi essa batalha Sendo bem sincero Vamos lá Primeiramente Só explicar um contexto Respeito muito Chamuel Dubai Levin Esquimaria Black Panther Lino Tavim Lil V Mas de verdade mesmo Essa batalha Com raros momentos ali Raras exceções Para mim ela foi um mar de clichê Aí tem gente que vai falar assim Pô, mas é um evento E daí que é um evento, mano Eu vi muita rima pica até agora Eu vi outras 3 batalhas Do Ragnarok E eu vi muita rima foda, mano Não é porque é um evento Que você tem que se render 100% ao clichê E assim Eu tô falando isso Com o olhar Mais honesto do mundo Com o olhar mais De crítica construtiva Tá ligado Eu não tô hateando Nenhum dos 8 Mas assim Eu fico chateado Porque cara Eu sei o potencial Que esses 8 tem Tá ligado Eu sei o potencial Que esses 8 tem E ver eles Tendo que rimar Coisas tão básicas Tá ligado Tá ligado E tipo assim Vocês tem noção Que eu tô De certo ponto Indo contra 8 pessoas E 8 fanbases Pra que eu ia me expor Desse jeito Se eu não tivesse De fato sentindo Que eu precisasse falar isso Tá ligado Porque assim Por mais que eu esteja Fazendo críticas construtivas Eu sei que no fundo Se qualquer um desses 8 Dos ver meu vídeo Eles vão ficar incomodados Com o que eu tô falando Mas é a pura verdade O bagulho foi muito Clichê A trair de clichê Essa batalha em específico Tá ligado Foi divertido Em alguns momentos Mas no geral Ela foi muito clichê E assim Não fiquem chateados Comigo se vocês estiverem Vendo esse vídeo Qualquer um de vocês 8 Mas foi muito clichê Tipo assim Batalha muito básica Tipo assim Porra mano É um dos maiores eventos Do ano Sabe? Grandes nomes aqui E eles podiam fazer Tão melhor que isso Eu assim Eu vejo muito Como culpa do público Também Mas nesse caso Eu fico um pouco Mais indignado Porque a gente tem 5 jurados Você não precisa Se render O que a plateia quer A plateia pode se adequar Ao que você está mandando Conforme o que os jurados Avaliam também E eu não tô Falando que não tem Que conversar com plateia Que não tem Que jogar o jogo Mas cara O que as batalhas Vão se tornar Se o caminho for esse Mano A gente perde Batalha de rima A gente vira Simplesmente Um confronto De Quem consegue Convencer Com coisas mais Fúteis E por mais que A batalha Faz parte Do convencimento Da comunicação A arte de convencer O outro De que você está certo A gente não pode esquecer Que isso tem que ter coesão A gente não pode Gritar Baseado Em quem Está fazendo aquilo Porque assim As rimas que eu vi aqui Se pegassem Essas mesmas rimas E desse Para uma pessoa Sem hype Fazer Não ia dar grito nenhum Então é mais um problema É a banalização Das rimas Somado A panela Ou seja Um cara Que tem panela Falando qualquer coisa Vai dar grito E um cara Que não tem panela Mandando rimas construídas Não vai dar grito Isso é o maior problema Que eu vejo Nos últimos anos Mas para mim Levinsky com Black Panther Foi muito nada a ver Essas duas batalhas Foi um mais de clichê E novamente Lino Chamuel Levinsky Black Panther Respeito muito Esses quatro São pessoas que Tipo assim Eu acompanho Tá ligado O Chamuel Em específico Eu tive até Várias vivências Com ele já Muito antes De ele ficar famoso Então tipo assim Os quatro MCs Eu respeito muito E rimam muito Mas fizeram Dois rounds Extremamente Baixo Quando eu falo baixo Não é de baixo Calão Mas de baixo nível Foi muito ruim Foi muito ruim De verdade mesmo E eu não estou falando Como se eu fizesse melhor Não Tô falando com uma crítica Construtiva de fato Não foram bons rounds Foram rounds ruins As em coletivo Foi um pouquinho melhor Senti que eles Se completaram melhor Esses quartetos Tinham uma certa liga Eu achei Né Tiveram ali Ideias que compartilharam Bem entre si O round da Maria Da Maria com o Liu Vi Eu achei bom Eu achei que tipo assim Eles foram Nos pontos corretos Tentaram não ser tão clichê Jogaram assuntos pessoais Mas foram um pouco melhor Acho que talvez Um melhor Dentro dos cinco rounds Da Maria com o Liu Vi E Ah mas você fala Que é contra a batalha pessoal E quando a batalha foi pessoal Você achou da hora Porque eles conseguiam Se provocar de um jeito ali Justo Tá ligado Eu acho que ninguém Passou nenhum limite ali Tá ligado Sobre a dinâmica dos rounds Primeiro round Pra mim deu O Quarteto da Maria Eu achei Pelo menos Tá ligado Eu achei que o Quarteto da Maria Foi melhor O segundo Discordo dos cinco jurados Pra mim o Quarteto da Maria Vigo cinco Voltou nos mano Pra mim o Quarteto da Maria Ganhou o primeiro Segundo round Eu voto nos mano Aí daria um a um Pra mim Terceiro round Maria Dois a um Quarteto da Maria Quarto round Levinsky Pra mim já teria dado Três a um Quarteto da Maria Então eu votaria Desse jeito E não teria quinto round E passaria o Quarteto do Chamuel Quinto round Deu lindo Então assim Cara De verdade Não me tirem como chato Como reclamão É porque me incomoda Cara Eu não vou ficar aqui Como a grande parte Dos canais de reação faz Fica aqui Nossa Fatalha Não vou fazer isso Não vou ficar aqui Fingindo a reação Não vou ficar Mamando ovo de ninguém Não Papo reto O que mais tem É isso Pessoa que fala Que o cara rimou pra caralho O cara manda um puta suporte Nossa Mandou Vai tomar no cu Eu não vou fazer isso De verdade mesmo Eu prefiro ter hater Eu prefiro Que meu canal não cresça Que não bata view Do que me vender Eu vou falar o que eu tô pensando E já era E pra mim Essa batalha Foi muito ruim De verdade mesmo Novamente Repito Os oito MCs São bons Tem história E tem potencial E é justamente por isso Que eu tô falando Que a batalha foi ruim Porque se fosse oito iniciantes Oito MCs ruins Nada diferente Do que o esperado Mas a gente tá falando De oito MCs bons A gente tá falando De oito MCs que tem história Que tão construindo Várias coisas Tá ligado Ver uma batalha dessa Um nível Tão abaixo desse Pra oito MCs Que tem qualidade Eu sou obrigado A falar Tá ligado É isso É minha opinião Espero que Nenhum dos oito Me leve a mal No que eu tô falando Aqui É somente Minha opinião Não quer dizer Que eu esteja certo Pode ser que amanhã Ou depois de amanhã Qualquer um desses oito Me amasse em uma batalha E tá tudo certo Espero que isso aconteça A questão é sempre A gente tá evoluindo Enfim Mas é isso É minha opinião Não gostei da batalha Salve pros oito MCs Salve pra nós Tamo junto Satisfação E é nóis Tchau Tchau